A CIDADE NO BRASIL O que é o artista multidisciplinar? A CIDADE NO BRASIL 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 Sou artista multidisciplinar, a minha prática é um orgulho em fotografia, vídeo, instalação, áudio, documentação. Eu crio versões distorcidas da realidade, da documentação que eu faço, tentando criar um novo contexto, ou seja, criar uma nova história, uma nova narrativa. Durante a residência tive um tempo suficiente para poder pesquisar mais o meu trabalho, com os inoxidáveis, que eu tenho estado a trabalhar há mais de dois anos. Pude experimentar novas coisas, como vídeo, coisa que eu antigamente poucas vezes pensava em criar. Os inoxidáveis são conhecidos como ossos caracterizados pela sua resistência aos agentes corrosivos. Ele é usado aqui como uma metáfora, não entra como metáfora, porque é um projeto que fala sobre a questão de alguns trabalhos informais, concretamente, catadores de lixo. O programa da residência é muito bom, principalmente a sessão de mentoria, saiu um pouco da minha zona de conforto, então foi muito produtivo. Parar de produzir para olhar o que é que estás a produzir, o que é que estás a fazer realmente. Esse foi o meu desafio, foi questionar o meu próprio trabalho, em constantemente mais de crítica a mim mesmo. pq pq que com